Regalcado Regalcado Lançamento 2015 MCTUzinho Fielmente seguindo a Jesus Todo, todo mundo não presta Todo mundo ele detesta É, só vive no caô, enganador Sorriso satânico extinto Violento botânico É, cobra criada Cheia de veneno Pronta pra picar Topa qualquer parada Mas Deus está te vendo Deus está te olhando Ele vai te pegar Ele se acha o maior O BAM 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 Que ninguém pode lhe parar Ele adora pecar Calúnias Adora no brindiar É Depois clama a Deus E ele acha Que está tudo certo Louco, perturbado Louco pra ser julgado por Deus Louco pra sentir as mãos de Deus Recalcado 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 Dentro da igreja Recalcado 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 Que nome esquisito Sim Combina com esse tipo É, ele mesmo não entende Mas compreende que tem que ser assim Ah, sim Quem sabe ele resolve Se converter realmente Olha ele que ser medíocre Se acha impotente Usando o nome de Deus De Deus Usando o nome de Deus De Deus Usando o nome de Deus De Deus Ele acha que todo mundo que não presta O Recalcado Recalcado Todo mundo pra ele não presta Todo mundo ele detesta Vive no caô Na mentira Enganando Unando 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 O Recalcado O Recalcado Usando Usando Brincando Usando Brincando Com o nome de Deus